Bom dia, bom dia aí galera Pessoal, olha os caminhões bonitos, as cozonas bonitas Pessoal, esse posto aqui o pessoal que acompanha o canal já conhece Isso aqui é Barreiras Para quem vai sentir do Ibotirama Barreiras É antes da Serra do Saco Para quem vai sentir do Barreiras a Ibotirama É depois da Serra do Saco, a Serra do Saco é logo aí Galera, é o seguinte O nome desse posto aqui é meu posto Está ali o combustível, o S50670 e o S10682 Aqui é a parte do banheiro Esse posto aqui, ele é novo, tá pessoal Esse posto aqui, se eu não me engano, ele começou a funcionar em 2018 Por aí, eu lembro de eu passar aqui E ver esse posto aqui, se a terraplanagem Ver ele aqui sendo construído, botado o calçamento Eu lembro assim, dessas lembranças aí O posto é bom, banheiro aqui é bom Está no 0800 ainda, está de graça Tem um restaurante ali e a lanchonete ali é mais ou menos Também é até bom Aqui a gente vive de reclamar Está até bom, o preço até também é o mesmo preço dos outros O que mais que eu posso falar? O bom é que aqui é sossegado Por isso que eu optei aqui, dormi aqui Eu cheguei ontem até meio cedo Mas eu não quis dormir lá em Barreiras não Eu optei para dormir aqui Então é isso aí, cara Eu boto para cá, sossegado Ninguém mexe E o que é que acontece? Da viagem lá que eu dormi ali Que eu venha com o pré-moldado Eu dormi ali, gravei e tudo tal Só que é o seguinte Às vezes de madrugada começa a funcionação de caminhão E outra coisa Você também, às vezes tem risco aí Do cara dar uma ré, bater na tua cabine De encostar Aí você sabe como é que é Aí fodeu Aí estraga a tua viagem Por isso que eu sempre boto assim com a cabine para lá Então está aí Ali chegou um ônibus da catedral agora E eu vou continuar aí a viagem E mostrar aí para vocês Só lá na frente, lá no próximo pernoite Então está aí, galera